O SBT Repórter de hoje mostra a trajetória de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro que conquistou o espaço. Você vai conhecer as experiências realizadas lá em cima, que facilitam a vida aqui na Terra. Até o pãozinho nosso de cada dia ganhou tecnologia e os rastros de sujeira na órbita. Aviso aos navegantes, cuidado com o lixo espacial. Desde o início da corrida espacial, nosso planeta tem sido envolvido por pequenos objetos. A distância até parece uma nuvem de poeira, mas são 200 mil destroços que circulam a milhares de quilômetros por hora. Pedaços de foguetes, satélites desativados, tanques de combustível, fragmentos que explodiram nas missões pelo cosmos. É o homem ameaçando o próprio homem. Esses detritos são responsáveis por boa parte dos acidentes com naves, satélites e até mesmo com os astronautas. Um parafusinho, a gente está a 28 mil quilômetros por hora, mas é uns sete vezes a velocidade de uma bala. A gente bater num parafuso desse, ele vai entrar, a espaçonave, adentro e se passar por um astronauta, ele perfura o que estiver pela frente. Até hoje, não houve registro grave de acidentes por causa do lixo espacial. Na maioria das vezes, ele queima antes de cair no nosso planeta. Tudo em nome da ciência. As pesquisas lá em cima rendem descobertas valiosas para a medicina, vestuário, alimentação. Produtos tão simples quanto revolucionários. A panela teflon, os filtros d'água, as palmilhas para tênis, as lentes para os óculos de sol. Hoje em dia, boa parte dos prédios usa detectores de fumaça. No espaço, também foi desenvolvida uma tecnologia que salva vidas. O desfibrilador que reverte paradas cardíacas. Tem muitos experimentos com plantas. Existem vários experimentos com plantas, feitos por vários países, aqui no caso, Japão, estão demonstrando alguns crescimentos. Lembra que precisa se alimentar astronautas no espaço e esse crescimento também é interessante para estudar certos fatores para melhorar essas plantas no solo, aqui na agricultura. E você também fez um estudo sobre minitubos de calor. Como é que é isso? Estuda um método de transferência de calor usando minitubos. Por que isso é importante? A transferência de calor ou tirar calor de equipamentos é uma coisa difícil de ser feita. E cara, o Brasil tinha que importar sempre essa tecnologia, trabalhando com satélites, etc. Hoje em dia, a gente desenvolve essa tecnologia no Brasil. É um produto brasileiro feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E pode ser utilizado em satélites nacionais, pode ser utilizado inclusive em fornos de padaria. Marcos, antes de vir aqui, a gente passou em Santa Catarina para conhecer como eles estão lidando com esse experimento que você fez uma parte no espaço. Este é o laboratório aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram desenvolvidos os estudos sobre os minitubos de calor. São esses pequenininhos, são 10 minitubos que são colocados entre duas placas de metal. Kleber, a partir desses tubos, o que é que vocês inventaram? O dispositivo, ele é um supercondutor de calor. Ele utiliza o processo de evaporação e condensação para transportar o calor de maneira mais efetiva, por exemplo, que uma barra de cobre maciça. Que conclusão chegou o astronauta Marcos Contes? Deu para usar direitinho? Então, o dispositivo funcionou perfeitamente. Então, os resultados foram excelentes. Na realidade, a gente adaptou a tecnologia de tubos de calor internamente a um forno. A combustão do gás acontece aqui embaixo. Eu só pego o calor das chamas e coloco no meu tubo. Esses tubos que vocês podem ver aqui na lateral, são vários dos dois lados, eles transferem o calor uniformemente para dentro do meu forno. Eu só uso o calor da minha chama, eu não uso o gás. Blumenau fica a 130 quilômetros de Florianópolis e a gente veio até esta padaria para mostrar para vocês o forno que eles usam com esse sistema de tubos de calor já testados no espaço. Eu vou conversar com o Natalino, que já está aqui com uma fornada prontinha, nos aguardando. São os pãezinhos todos muito parecidos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira tela, que é a mais de baixo. Você pode ver, vamos pegar outra aqui mais no meio. Vocês vão ver que estão todos iguais. Todos iguaizinhos. Outra aqui em cima, mais em cima do forno. Então vocês podem ver que não há diferença. Então quer dizer, isso assa o tempo normal, uniforme. Você não precisa mexer o pãozinho dali, uma tela mudar, como às vezes acontece. O experimento feito no espaço evita o desperdício e mantém a qualidade do produto. E quanto à energia? Eu estou hoje com uma economia de 50% no consumo de gás. Gasta pela metade? Pela metade. Agora o astronauta brasileiro está em outra missão. É parte do meu trabalho, fazer divulgação científica e trazer jovens para as carreiras. E a outra é o curso, logicamente, porque você viu no curso de engenharia aeroespacial, que é formar engenheiros para o programa espacial. Marcos Pontes faz escola. Na Faculdade de Engenharia Aeronáutica da Universidade de São Paulo, experimentos aeroespaciais. Um deles é este aqui. Esse tipo de foguete é usado para sensoriamento remoto na baixa atmosfera, até 5, 10 quilômetros. É utilizado para bombardeamento de nuvem, leva uma carga de iodeto de prata. Essa carga explode dentro da nuvem e dissolve o granizo. Ou seja, pode fazer chover em locais... Não, melhor. Pode evitar granizo em regiões que têm plantação. Na Serra Gaúcha, por exemplo, tem plantações de maçã, né? O Brasil consome, em média, 40 mil foguetes por ano. Desse tipo, desse aqui. E a honra de apertar o botão cabe ao mestre. Nossa, cara! Que lindo! Tem a engenharia aeronáutica. Você vê ali uma série de calouros novos aqui, né? Desse ano. Todos os carecas ali do lado esperando. Cada um desses aí é um potencial de recurso humano para o programa espacial ou para o setor aeroespacial como um todo. E aqui a ideia nossa aqui também, além do curso de engenharia aeronáutica, que tem também um curso de engenharia aeroespacial, ter uma expansão para aeroespacial. É um projeto, mas é um projeto bem adiantado. Depois da Lua, o sonho da vez é o planeta vermelho. Já existe data para pisarmos em Marte? Essa é uma das possibilidades. Existe todo esse estudo para 2030, 2035. O SBT Repórter volta já.